Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela cela O meu cavalo corre mais que pensamento Ele vem de passos lentos Porque ninguém lhe espera Tocando a boiada Eu vou cortando estrada Tocando a boiada Eu vou cortando estrada Eu vou cortando estrada Esse é só um trechinho da música O boiadeiro errante Os amantes da moda Rafael Duran O boiadeiro errante O boiadeiro errante O boiadeiro errante O boiadeiro errante Estée só um trechinho da ninguém